Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima e assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que dêem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brutar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro dia. Disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quarto dia. Disse também Deus, encham-se as águas de seres vivos e sobre a terra voem aves sob o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas de acordo com as suas espécies. E todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou dizendo, Sejam férteis e multipliquem-se. Encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quinto dia. E disse Deus, Produza à terra seres vivos de acordo com as suas espécies. Rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies. Os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies. E os demais seres vivos da terra, de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, Sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, Eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes. E todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida. A todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia.